Cortou o pão Quase não sobra pão Queijo, 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 queijo Muito queijo, graças a Deus E Botou o que? Ah, açúcar Açúcar, sal E criou as minas super poderosas Ovo, um ovo Finalmente ele botou só um ovo Jogou ali açúcar Óleo, botou pra fritar Ih, mil folhas de queijo Ei, coca-pau é café, leite Em pó, não, nescau Fez um nescau Manteiga, alho Esse ovo não precisava Vai fazer um bolo? É, pode, pode Só liberado o ovo Fez duas massas, botou ali na areia Manteiga, misturou Fez um Que isso? Ai, aqui tá bom, tá? Botou pra fritar? Não, aí Não Estragou Estragou não Como? Dentro E ele vai no pão, né? Botou ali Botou pedra No mixer, né? Mixer, mixa tudo Fez uma papa, botou no pão Não tá legal Não tá legal Ei, botou, botou muita carne Carne, 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 carne Faria, terra, pimenta e sal Ok, botou pra dourar Assou Tá bom Massaricou Importante Jogou o matinho Um creme chubri Dentro, tá? Druga Ei, lá vem Chuchou o pão Queijo minas Queijo minas no outro pão Bacon Bacon cru? Ah não, botou pra assar Sim Jogou ali o mato Fez uma Xixi Cortou Ai Brusqueta Brusqueta é forte, tá? Ei Não pode fazer isso no pão, né? Hum Pouca cebola, graças a Deus Jogou cebola, mata Ricotou o mato Jogou ali Alho Ok Ralou Bateu Dois toques Falta Hum Misturou tudo Fez uma Uma bolinha, né? Como sempre Botou pra chuchar ali no molho Ei Acabate Botou um acabate, né? Ei Botou pra dourar Hum No pão? Ei Pode colocar no pão, tá? Ei Ai Colocou um queijo ali Sem pena Pouco queijo no queijo É Desce folhinha Ai Hum Como tá Ah Ei Pão Tem uma passada de pano no frango Jogou um ferro em cima Botou pra dourar Botou ovo Tempero Botou no mixer Fez uma papa Ok Frim 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 Duas vezes Cortou Botou no pão Queijo Mais Ai Mais frango Mais pão Mais queijo Mais bacon Mais queijo Pão Chapou Eita Chapou Chuchou Frim Frim Duas Ai Como Ei Três sabelas de chocolate Quebrou Pouco chocolate Graças a Deus Chegou farela Açúcar Leite chinês Ok Botou ali pra ferver Ok Fez um chocolate Chocolate no chocolate Com chocolate Até então Botou chocolate No leite Ei Que isso Como é o nome disso Gele... Ei 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 Ei